Ai, achei que você tivesse me esquecido, achei que você nem vinha mais hoje, ai, pai. Respeta, lá tem o cara de lembrar de macho. Macho! E agora sim, macho. Eu sou macho. Por que vamos parar, por que vamos parar? Por nossa amizade, só. Eu vim aqui porque eu sei que você tem cabeça. Na verdade eu tenho um cérebro privilegiado, né? Que é o que sempre me dizem. Quer vir? Olha só, eu trabalho feito um jumento, sabe? Eu faço o diabo, mas eu não guardei dinheiro não. Ai, eu queria ter uma graninha, assim, pra poder plantar, pra poder colher. Rames, Rames, eu acho que eu tenho a vocação pra ser produtora rural, sabia? Ai, Kevin. Brincadeira, brincadeirinha, eu só falei por falar mesmo. Ai, vem cá, não é possível, você não tem nada guardado mesmo? Tem nada, Kevin. A única coisa que eu tenho é o chulé do meu sapato. Nossa, que nojo, nada a ver isso que você falou, não. Nossa, deve ter alguma coisa, né? Ou saber alguma coisa. É, eu tenho uma carta lá que tem as informações, eu podia ver.